Depois que vocês fez todos esses passos, os três passos do skate, no solo, a piranha, não é só na vida, mas no skate o medo tá aqui, no psicológico. A evolução vai de cada pessoa, tem uns que evoluem mais rápido. Salve, marotex, estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada, é a evolução do Oli, você que tá aí querendo aprender o Oli, querendo evoluir, querendo mandar ele mais alto, confira esse vídeo, que esse vídeo é pra você, rapaziada. Vai te ajudar muito. E lembrando, se você tá olhando nós aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal e tá começando a dar de skate agora, se inscreve no nosso canal, dá o like, que a gente vai trazer conteúdo evoluindo no skate, andando de skate e assim por diante. Lembrando, o link da skate dos seus está aqui na descrição, clica e garante seu skate montado, seu shape, usando o cupom WBlack2021 e também o nosso site, o link do nosso site está aqui na descrição também, vai lá, confira os produtos da WBlack, aqui tá muito da hora. Aproveitando que vai dar um frio muito grande, rapaziada, vai lá e garanta seu moletom que tá na promoção. Então clica no link e garanta. Bora pro vídeo. Então, rapaziada, você que tá me assistindo e quer aprender o óleo, primeiro você vai mandar o óleo parado. Assim, do jeito que eu tô assim, ó. Você vai fazer só isso aqui, ó. Como você deve estar fazendo isso nesse momento, né, mano? Só assim, ó. Só isso. Já vai... Isso é o principal pra te evoluir, pra aumentar teu óleo. Você vai aprender a fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Depois você vai perceber que você pode arrastar mais o seu pé até a ponta. O que você vai fazer? Continua parado, bateu o teio e arrastou. Ó, bateu o teio e arrastou. Quando você pegar bastante esse movimento, de bater o teio e arrastar, você vai partir pro momento de evoluir o seu óleo. Pro seu óleo ficar maior. Então você vai treinar ele parado assim, ó. Pode ver que tá bem pequenininho, ó. Ó, vai treinar ele parado assim. Depois, pra te aumentar um pouco mais teu óleo, você vai precisar dessa gradezinha aí, mano. Mano, isso aqui é o ponto alto pra você evoluir, mano. O óleo. Tem seu óleo também, mano. O flip. Aqui é uma grade que tu vai se firmar, mano. Pra mandar aquela trick que você quer aprender, mano. Por exemplo, óleo. Tu vai mandar o óleo, ó. Isso aqui vai te dar mais impulso pra te conseguir pular mais. Entendeu? Igual você quer aprender o flip. Quer aprender o flip, ó. Isso aqui vai te ajudar a tu conseguir pular em cima da manobra, ó. Conseguiu pular em cima da manobra já era, mano. Você vai conseguir aprender muito mais rápido. Foi assim que eu aprendi o flip. Assim que eu aprendi o óleo. E eu recomendo pra você, mano. Também. Vai numa gradinha. Treina bastante. Que você vai conseguir, rapaziada. Agora vamos por evolução do óleo. Obstáculo. Depois que você já pegou esses primeiros passos do óleo. Que é ele parado. E depois ele na grade. Na pista de skate. Tu vai conseguir achar um lugar que tu consiga mandar o óleo segurando em alguma coisa. Até numa trava de futebol. Assim. Só pra pegar bem a base do óleo. O que vai acontecer? Depois disso. Você vai começar a mandar ele andando. Um óleo andando. De boa. Tranquilo. Vai botar ele muito na base. Então eu vou mandar um andando pra vocês verem. Depois que você pegar o óleo bem na base. No chão. Primeiro passo. Bater. Dar uma arrastadinha. Sem muita coisa. Só pra aprender o óleo de verdade. Depois que você aprender aquilo. Você vai começar a mandar ele andando. No chão. No solo. Baixinho. Depois pra você evoluir ele um pouco mais. Você vai vir pra pirâmide da sua pista. Que eu vou mandar um óleo aqui na pirâmide agora. Quando você mandar o óleo na pirâmide. Seu óleo já vai tá maior. Um pouquinho mais avançado. Que você já vai tá evoluindo. Antes de pular alguma coisa. Primeiro mande um óleo. Na pirâmide da pista de skate da tua cidade. Depois que você já aprendeu no solo. Aprendeu parado. Aprendeu andando. Aprendeu na pirâmide. Mano. Você vai pro obstáculo. Primeiro obstáculo. Bota o skate assim ó. E tenta pular. Tem os três passos importantes mano. Esse é o primeiro. Depois que você aprendeu assim. Você vira o skate. Aprende assim. Que vai ficar um pouco mais alto. Um pouco mais difícil. Mas você vai conseguir mano. Depois que você já pegou toda a manha do óleo. Você vai conseguir. E também você pode fazer até com tijolo mano. Com outro obstáculo pequeno. Pra você evoluir o seu óleo. E agora o terceiro passo do obstáculo. É ele assim. Que é um pouco maior. Depois que você fez todos esses passos. Três passos do skate. No solo. A pirâmide. Passou todos os detalhes. O skate é assim. É uma evolução. É igual a qualquer coisa na vida. Tu vai sempre estar evoluindo. Você vai fazer o que? Você vai pegar um obstáculo mais alto da pista. A gente vai estar usando esse corrimão aqui ó. Né. Porque na vida é assim mano. A gente tem que evoluir. Então a gente vai evoluir nosso óleo. Através dos obstáculos mais altos da pista. Sempre. Cara você vai ficar com medo. Sim. Mas você vai perder. O seu medo também. De mandar a tri. Depois que você. Pulou a primeira vez. Ou caiu o primeiro tomo. Você vai desbloquear. E vai perder o medo. E vai tentar evoluir cada vez mais. Agora eu vou pular esse. Esse corrimão aqui. Que é um pouco maior. Pra depois. E pra mais um passo de evolução. O obstáculo é um pouco maior. Faz isso que eu fiz. Joga o skate por baixo. E pula por cima. Assim você vai ter mais confiança. Agora eu vou pular. Quando o obstáculo é um pouco maior. A gente vai ter uma maior dificuldade. Mas qual que é a dificuldade principal? O medo. O medo é a maior dificuldade. Então. Não é só na vida. Mas no skate. O medo tá aqui. No psicológico. Dentro da sua cabeça. Agora a gente vai pra essa caixa aqui. Você não vai querer arriscar o ollie. Direto no mais alto. Porque você vai se machucar. E skate não é isso. Se você se machucar. Você vai acabar desistindo de andar de skate. Então é muito importante seguir todos os passos. E depois que você se sentir confiante. Você vai começar a perder o medo. Dos obstáculos maiores. Agora a gente vai pra essa caixa aqui. Se você que tá me assistindo. Vai pegar seu skate. Vai começar a andar de skate agora. E já quer aprender o ollie. Em uma semana. Esquece mano. Porque a evolução vai de cada pessoa. Tem uns que evoluem mais rápido. Um que aprende o ollie. E no mesmo dia já aprende o ollie. Tem outro que demora um mês pra aprender o ollie. Tem outro que aprende o flip. Primeiro que o ollie. Skate é uma evolução muito bacana. Então se você tá pensando em começar a andar de skate. Esse tutorial vai facilitar você. Pra mandar o ollie. E também evoluir pras outras manobras. Até o próximo vídeo marotejo.